Olá, vamos falar hoje um pouco sobre sociolinguística variacionista. Uma primeira pergunta que constantemente pode ser feita é se a sociolinguística seria uma teoria ou uma metodologia. Eu vou defender, obviamente, desde o início da minha fala, que a sociolinguística é uma teoria, pois ela reúne princípios que buscam explicar algo que nenhum linguista, independentemente da abordagem da concepção adotada, pode negar a mudança linguística. E a sociolinguística é uma teoria porque ela adota uma concepção de sistema linguístico com princípios que regem o funcionamento desse sistema. Então, a partir de agora, se alguém perguntar para você se a sociolinguística é uma metodologia ou uma teoria, você já sabe dizer que ela é uma teoria e que tem, como qualquer outra teoria, uma metodologia própria para fundamentar os seus princípios e as suas hipóteses. Para começar a situar a sociolinguística, a gente precisa voltar um pouco no início do que se convencionou chamar de linguística moderna, ou seja, lá no início do século XX, momento em que a linguística passou a ser compreendida como uma ciência autônoma. Voltamos, então, ao estruturalismo. Apesar de não ser possível falar de um único conceito para o termo estruturalismo, é possível reunir diferentes escolas que apresentam concepções e métodos que fundamentam ser a língua uma estrutura, portanto, um sistema. Entender a língua como um sistema implica dizer que é preciso revelar não só a organização das unidades que compõem esse sistema, como também os princípios que regem essa organização. Saussure, precursor do estruturalismo, um dos grandes nomes do estruturalismo, entendia ser a língua um sistema, ou seja, uma estrutura formada por unidades que seguem determinados princípios de funcionamento. Para Saussure, a faculdade da linguagem se manifesta em diferentes línguas e cada língua, por sua vez, se dicotomiza em dois níveis, o da lang e o da parroli. A lang representa o sistema linguístico coletivo, independentemente de qualquer realização física individual, sendo constituída apenas de potencialidades, de virtualidades. A parroli, por seu turno, representa as manifestações individuais da lang em atos de fala específicos. Logo, a lang, sendo um sistema coletivo representado no cérebro dos falantes, é um fato social. Como o próprio Saussure diz, é a parte social da linguagem exterior ao indivíduo que sozinho não pode nem criá-la e nem modificá-la. E a parroli, ao contrário, é individual. Com o advento da teoria gerativa, no final da década de 1950, Noam Chomsky substitui essa dicotomia lang-parroli pela dicotomia competência-desempenho. A competência corresponde, grosso modo, à lang. A sua diferença está em que a competência não é um fato social, pois é o conhecimento que o falante tem do sistema linguístico da sua língua. E o desempenho já se aproxima mais da noção de parroli, pois ambas as noções designam o ato linguístico individual. A substituição da dicotomia lang-parroli pela dicotomia competência-desempenho pode ser vista, segundo alguns autores, como uma mudança na perspectiva filosófica da teoria linguística. Ou seja, na visão sauceriana, as línguas são, antes de tudo, instituições humanas, visando a interação social, ao passo que na visão chomskiana, antes de ter a função comunicativa, as línguas têm a função de expressão, de ser expressão do funcionamento, uma função cognitiva, portanto. Ao considerar que a função primordial das línguas naturais é a comunicação, o que o saucer faz implicitamente, ele insere a linguística no contexto mais amplo das ciências sociais. E ao considerar que a função mais básica da linguagem é a expressão do pensamento, sendo a função da língua, a função de comunicação, portanto, posterior ao seu uso, chomsk insere a linguística no âmbito da psicologia cognitiva. De qualquer forma, apesar das diferenças que podemos traçar entre a concepção de língua do estruturalismo e do gerativismo, o que isso observa é o surgimento de uma tradição, o surgimento e o segmento de uma tradição na linguística moderna de se considerar a língua como uma realidade abstrata, desvinculada de seus fatores históricos e culturais. É possível afirmar que advém do estruturalismo linguístico a primazia de uma concepção de gramática invariante e que a teoria gerativa deu continuidade a essa concepção estruturalista de uma gramática invariante. Assim, as ideias propagadas pela teoria gerativa ajudaram a moldar os estudos sobre o conhecimento linguístico e, consequentemente, o desempenho do falante, a exemplo da dicotomia proposta pelo estruturalismo na primeira metade do século XX, foi desprezada. A concepção de língua encontrada tanto no estruturalismo quanto na gramática gerativa pressupõe um sistema homogêneo e abstrato em que os indivíduos têm de sua língua. Seguindo essa tradição, o uso que os falantes fazem de sua língua não deveria ser tomado como objeto pelos estudos linguísticos, já que os usos seriam assistemáticos demais e, portanto, não passíveis da sistematização necessária para a ciência, para um objeto ser estudado. Contra essa tradição nos estudos linguísticos em se considerar a língua como um objeto de estudo isolado de seu uso, a partir da década de 1960, William Labov, em seus trabalhos, um sobre a comunidade de Martha's Vineyard no litoral de Massachusetts e outro sobre a estratificação social do inglês em Nova York, desenvolveu, ao lado de estudos intensivos de contato linguístico em situação de bilinguismo, o Weinreich, e de interação social, como o Herzog, um modelo de descrição e interpretação da variação linguística conhecida como sociolinguística variacionista ou teoria da variação em mudança. A sociolinguística variacionista buscou superar a ideia de ser a língua um sistema homogêneo e autônomo e trouxe a possibilidade de se conceber a língua como um sistema heterogêneo, que comporta regras categóricas e variáveis. Entender, por sua vez, a língua como um sistema heterogêneo pressupõe admitir que a variação é inerente a esse sistema. Considerando, portanto, que a variação é influenciada tanto por fatores internos como por fatores de natureza social, a sociolinguística variacionista postulou a ideia de a variação ser inerente a qualquer sistema linguístico. A variação não seria, portanto, aleatória, mas sim sistemática e previsível, tanto estruturalmente como socialmente. E ao assumirem que a mudança linguística é um processo contínuo e subproduto inevitável da interação linguística, Weinreich, Labov e Herzog rompem com as dicotomias entre indivíduo e sociedade, sincronia e diacronia, homogeneidade e heterogeneidade, e propõem que uma explicação razoável para a mudança dependerá da possibilidade de descrever a diferenciação ordenada dentro da língua. Assim, podemos dizer que as consequências da concepção de gramática que contém a heterogeneidade estruturada são, em primeiro lugar, a ruptura da relação entre sistema e homogeneidade, já que não se entende mais o sistema linguístico como homogêneo, mas sim que a variação seja inerente ao sistema linguístico, ou seja, em outras palavras, que o sistema linguístico seja inerentemente variável, dotado de heterogeneidade. Além disso, essa heterogeneidade não se dá de forma aleatória, livre, mas sim condicionada, ordenada, sistematizada. Também, em segundo lugar, rompe-se com as dicotomias diacronia e sincronia e língua e fala, pois se o sistema é heterogêneo, é possível capturar diferentes diacronias em uma mesma sincronia, ou seja, em um mesmo momento histórico, convivem diferentes formas variáveis que podem refletir diferentes estágios de um processo de mudança. Além disso, a variabilidade encontrada na fala reflete a variabilidade do sistema, motivo pelo qual não há que se separar sistema, a língua, o sistema abstrato, de seus usos. E, por fim, a relação entre língua e sociedade, rompe-se, ao melhor de tudo, propicia-se a relação entre língua e sociedade. Por quê? Se a língua não se separa de seus usos, é certo também que a língua vai refletir relações de poder, prestígio, estigma, entre tantas outras, que circulam em sociedade e revelam o caráter histórico da língua. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti